Desonarejo 2, episódio 2. Então vamos lá. Basicamente a gente tá no barco da Capitã Megan Foster aqui, então vamos falar com ela. Tudo pronto. A gente tem que usar o barco dela aqui. Sim, tudo pronto. A gente tem que ir pra Karnaka. Ok, então esse aqui é o primeiro nível, né? Um Longodin Dunwall. Eu concluí em 19 minutos e 19 segundos, ok? Piedade, não matou ninguém. É, no caso, o meu jeito de jogar foi um jeito de chamar atenção, né? Nesse negócio aqui, pelo menos. Um jeito que eu chamei bastante atenção e que eu fui bastante letal, né? Só que teria como ser bastante não letal e também como ser furtivo. Eu vou tentar jogar furtivo o jogo, só que é muito difícil. Então, enfim, vamos continuar, né? Ok, uma estranha visita. Algo parece errado. Descobri o que está acontecendo. Roubo entre os cinturões inimigos. Ok, vamos lá, então. Ainda estou a bordo do navio da Megan. É... Estranho. Ok, o que será que aconteceu? Hum... Nada aqui. Porta bloqueada. Estou preso, então, né? Presa, assim, porque é uma mulher que, né? Enfim... Eu acho. Enfim... Que é isso? Cara, tem um portal aqui. Isso aqui é o bagulho do... Do outsider lá, que eu esqueci o nome em português. É o estranho, né? Através do vazio. Caramba, eu estou no void aqui. Posso sentir algo se aproximando. Tem umas pedras gigantes. Observando. Olha. Olha aí. Sou amigo do seu pai. Ô louco. Sou amigo do seu pai dos velhos tempos, Wings. Nunca esperei que fôssemos nos encontrar. Eu assisti a sua mãe morrer pelas mãos daqueles que tramavam tomar o seu pequeno império. Resgatada por um assassino e uma máscara estranha. Achei que fosse o fim da aventura. Mas Delilah e o Duke são como moscas em óleo, não são? Quanto dos seus próprios surtos você está pronta para assassinar? No que está disposta a se tornar? Que isso? Há 15 anos eu fiz ao Corvo uma última pergunta. Esse foi o momento que o mudou. Que que é aquilo, gente? Agora é a sua vez. É um peixe? Sei lá. Aceitar a marca? Claro. Como assim, modos sem poderes? Óbvio que eu vou aceitar. Queima. Por dentro. Sinto como se estivesse à beira de... Algo. Todas as histórias são as verdadeiras. Agora eu tô com esse alcance longínquo aqui. Caramba, o teleporte tá muito mais bonito agora. Nossa, tá muito bonito. É assim que eu vou salvar o meu pai e recuperar o meu tempo. Esse aqui é o Corvo, né? Mano, que bonito. O que é isso? Sei lá. Esse aqui tá muito bonito, cara. Esse jogo. Cheguei na plataforma. Estou aqui. Aquele peixe ainda tá aqui? Não. Tem o coração. Ah, os corações são tipo as runas muito loucas, né? O que é isso? Vou coletar isso aqui. Ah, não, não. O coração é... Tipo um scanner de runas. É a mãe dela. É a mãe dela? É bom saber que está aí. Mãe? Você está aqui, mas não está. Está na minha mão, mas em outra parte. Apenas o final de minha essência. Com você por um tempo. Se ao menos eu pudesse cruzar essa vastidão e te ter em meus braços. Ué. Eu tenho uma oferta. Um presente. E a minha audição. Me tem em sua mão. E guiari você quando puder. Estou vindo ter ela. Ah, tá. O coração então é a mãe dela. Agindo, tecnicamente. Agora, pelo menos. No primeiro não era. A gente pode ir coletando as runas, né? A Delilah aqui. Então, a gente tem um santuáriozinho com uma runa. A gente tem um santuáriozinho com uma runa. Passando no futuro. E agora, ela é a Imperatriz. Mas eu vou lhe contar um segredo. Ela está de olho em um prêmio muito maior. Ué, que prêmio. Me deixa curioso. Será que é o poder do estranho? Não sei. Ok. Então tá. Quando eu tinha 10 anos, sem paciência para as lições, eu sonhava em lutar com espadas e navegar pelo oceano. Agora, eu percebo que o mundo é menos ordenado do que eu imaginava. Tudo foi virado de pernas para o ar. Mas não vou parar de lutar até que ele volte a fazer sentido. Karnaka é o porto mais ao sul do Império. Já foi orgulhoso, mas caiu em desordem. Sob o novo duque... Karnaka ali. A grande guarda serconiana ficou cada vez mais opressora. Opressores? Espancamentos, pelotões de fuzilamento. As moscas de sangue parecem estar piores do que nunca. Essa é a terra natal do meu pai. Megan Foster mantém seu silêncio, como se escondesse algo. Mas ela me ajudou a escapar de Dunwall e, por hora, preciso de um lugar para me esconder. Delilah e o Duke fizeram parecer que eu tinha usado o assassino da coroa para destruir meus adversários políticos. Eles pegaram o que era meu e eu vou pegar tudo de volta, mesmo que tenha que botar fogo na cidade. Caramba. Então eu acordei. Ok, é... Eu tenho... Como... Não, não tem como upar ainda, eu acho. Inclusive vou até upar o... Upar não, vou até botar aqui a carta. Isso aqui? É... Ah, ok. Vamos começando... Isso aqui se passa em 1852, aparentemente. Acho que tem os poderes aqui. Posso desbloquear alguma coisa? Visão predatória. Hum... Doppelganger... Espírito do vazio... De uma forma mais furtiva. Ok. Ah, mas eu preciso de quatro aqui. Ok, então vamos lá. Visão predatória primeiro. Quero gastar. Ok, então vamos sair daqui. Daí a gente tem conhecimento. A gente tem um trecho aqui do vazio. A nossa missão é se encontrar com a Megan Foster. A gente tem esse anel de cinete imperial. Ok. Ok, então. A gente pode usar o bagulhinho aqui. Não no menu mais, né? Aparentemente. Ou dá e eu não sei. Enfim. A gente tem uma besta. Tudo de jeito para eu juntar. Tudo bem. Então... Eu tenho uma besta aqui? É uma flecha por vez, aparentemente. A gente tem uma besta. Então aqui é... Os sete, né? Então tá. O que é isso aqui? Reparar as coisas que já foram quebradas no quarto do Anton quando ele foi levado. Já se passaram semanas. Dispensa. Sala principal. Vamos ver aqui. Vamos entrar na dispensa. Posso estar bloqueado. Tem como abrir, não? Não. O que acontece se eu subir aqui? Caramba, isso aqui é grande. Ok, vamos ali mesmo. Deve ter uma maldição. É a sua vez. Quando quiser conversar, eu lhe contarei o que eu sei. O que foi? Certo. Você explicou uma parte. Mas o que você e Sokolov faziam aqui? O velho adorava Karnaka. Mas ele ficou sabendo de uma conspiração ligada ao assassino da coroa. Ele queria alertar o corvo. Ué. Houve relatos de tensões crescentes. Corrupção. Violência nas ruas. Eu... Não dei muita atenção. Não sou o crown killer. Normalmente as autoridades locais resolvem essas coisas. O novo duque deixou essas coisas passarem. Mas Sokolov concluiu que ele poderia ser a mente por trás da conspiração. Ele veio assustado e se ouviu as histórias após as refeições, você sabe que isso é estranho. O braço dela. O assassino da coroa. Ou não, ok. Sim. A escotilha foi arrancada e Sokolov gritou. Tudo que eu consegui ver foi alguém carregando-o pelo convés. Eu segui enquanto pude em direção ao Instituto Adermire. Ele é administrado por uma alquimista, Raipatia. Talvez o duque esteja usando um paciente dela. O assassino da coroa. Adermire. Certo. O assassino da coroa precisa ser eliminado. E se a alquimista cooperar, talvez eu descubra algo sobre o que aconteceu em Sokolov. Deseje-me sorte. Eu diria boa sorte, mas não acho que não te serviria. Quando terminar no Instituto, desative a torre de vigia. Depois disso, eu levarei o navio até lá. Ok, então. Vamos levar o Skiff até as margens que quiser. Ok, então a gente pode ir pra dispensa, assim, que é o que eu tô precisando. Um monte de coisa aqui. Estudo sobre o presente. Ok. Um monte de comida. Deixa eu comer um pouco aqui, né. Ok, então tá. Tentar ir pra dispensa ali rapidinho, né. De novo. Posso estar bloqueada. Esse Skiff aqui. Ah, um barquinho. Ok. Tudo pronto. Vamos ver as ruas onde meu pai cresceu. Lá vamos nós, então. Não posso arriscar que me reconheçam. Então vai botar o capuz. Limites do mundo. Missão 2, né. Deve ter o que? Umas 20 missões? Não. Umas 15, de certo, né. Sei, mano. Vitonas de ratos, possui ratos, peixes e moscas de sangue, às vezes revela caminhos alternativos. Encontre a Estação Adermire, pegue o bonde para o Instituto Adermire. Essa é a sua melhor pista para... Ok. Eu levaria você a Adermire de navio, mas a segurança está muito rígida. A grande guarda tem uma torre de vigia lá. Vá por dentro e use a Estação de Bondes. Antes de morrer, o velho duque de Serkonos passou décadas construindo Karnata. Depois que o duque Luca Belli tomou conta, ele passou a drenar rapidamente a riqueza da cidade. Orgias e festas que duravam semanas. Estamos nos divertindo mais aqui do que então, pelo visto. A voz dela tá rouca. Sei lá. O duque deu o comando da cidade, a grande guarda. Estranhos serão atacados no ato. Vou manter a cabeça baixa. Este é um bom lugar. Chegue em Adermire. Acabe com o assassino da coroa e descubra para onde Sokolov foi levado. Ok. A alquimista Hypatia. Ela vai ajudar se puder. Sokolov gosta dela. Te vejo mais tarde em Adermire. Só espere para trazer o navio depois que eu desativar a torre de vigia. Ok, então. Não sei como ela vai trazer o navio rápido, né? Tudo bem. Matas... Nossa, tem sangue aqui no mar. Boas vindas a Karnak. Não precisa cobrir do seu rosto. Não há muita poeira das minas pelas boas. Você sabe quem é o capitão? Encontre a loja do Mercado Negro. Ok, então. Ali eu teria que encontrar a loja do Mercado Negro. Seja um dos seus rostos das minas pelas grandes ou não vai coxar as minas pelas boas. Deixa eu até correr aqui. Tô fulgando sangrentinho aqui. Eu, hein? Desconhecidos da cidade estão começando a aparecer... Mas peraí, tem runas aqui? Tem uma runa ali, hein? Que isso, gente? Uma baleia? Sei lá. Cadê a runa? Tá dentro do bicho? Tá, tem mais uma runa ali. Ok, então vamos vir pra cá primeiro. Ah, o Mercado Negro aqui. Vamos lá. Equipamentos. Criei uma runa, na real. Tudo bem. Vamos comprar esse aqui. Mas eu não deveria lidar com estranhos. Desculpe. Eu tenho algo que pode interessar você. O que você tem? Meu nome é Mandy Blanchard. E você parece alguém que entra em lugares aos quais não pertence. Aham. E... Quer me ajudar com uma coisa? Talvez. Você gosta da minha bonda, eu gosto a sua. Que? Preciso ir até o Instituto Edermeyer. Pode me ajudar com isso? Sim. Eu sei como fazer isso. Vá conseguir um corpo pra mim. E eu ajudo ele com o seu problema. Não se preocupe. Ele já está morto. Um corpo? Isso é estranho. De quem? Os supervisores o mantêm no posto deles. Pensa que ele era um tipo de bruxo. Eu quero o corpo pelos meus próprios motivos. Que horrível, hein? Pegue-o e me encontre no velho porão embaixo do consultório de dentista que ela aperta. Eu vou pensar sobre isso. Ok, então. Não posso roubar esse cara, não? Que puta vida. É muito caro. Ok, então. Um mercado clandestino. A venda ilegal de armas e munição é garantida. Então, acho que tem mais uma runa ali. Um monte de coisa. Ok, então eu posso, acho que, desequipar. Que ali é para a estação Aethermire. E ali é o posto de supervisores. Como é que eu vou lá, será? Sim, sim, devagar. É, gente. Eu me movo devagar mesmo. Eu aprendo bastante com... Que merda é essa? O que abre isso aqui? Ah, mano. Que bosta. Desculpe. Sou cansado a fazer isso. E agora? Mano, eu não sei o que eu tenho que fazer assim. Quer dizer, eu sei isso aqui. Tipo, como é que eu vou para ali, tá ligado? Que isso? Ponto de peixe. Joga do seu jeito. As paredes de luz são perigosos. Sistema datado. Pode burlar. Desative o moinho. Explore apartamentos. Passa pelo prédio infestado. Consuma um rato. Escale e entre pela janela acima da paredinha. Parte de mim quer ver o que vai acontecer se me encontrarem. Eita, pega. Desculpe. Ah, gente. Desculpe, né? Opa. Ok, então tem uma runa aqui. Ok. Puta vida. Puta vida. Quem está de brincadeira? Espera aí, deixa eu só... Não penso nada. Só que se lembre sempre de quem você é e que saiba como você pode se tornar. O cara está falando ali. O cara está falando altas... Sei lá. Tá, tem uma carta aqui. Carta secreta para o irmão. Posto dos supervisores. Ali, ó. Atravesei de qualquer forma, né? Assim, querendo ou não. Tem que ir pra ali. Quem é que é? O que é isso, gente? O cara ali está morto? O que é isso? Ninguém viu nada, cês viram alguma coisa? Ah mano, eu tenho que passar por ali no caso. Na real eu não vou não. Muita gente ali. Onde quer que esteja? Mais soldados da grande guarda. Cachorrinhos do Duque. Opa. Ah, eu só queria... Opa, ok. Então, sua bosta, sim. Eu tenho certeza de que eu vi. O que foi? Ei, o que é você? Pegosa. Isso deve me levar para o Instituto. Sou horrível, não sei se. Dá para salvar aqui, não dá. Uma pena mesmo. Que isso, gente? Eu vou te matar por isso. Maldição! Você vai pagar pela morte dele. Ah, vou, é? Vou pagar mesmo. Opa, não tem nada aqui. Putz, eu estou sendo tão stealth, hein? Tô, uma expiração de stealth hoje. Vamos parar de respirar um pouquinho. Só por um tempinho. Então... Ok. Peraí, peraí, peraí. Ah, mano. Não é possível isso. Meu Deus do céu. Não é possível isso, cara. Não é possível isso, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem algumas coisas que eu gostaria de empurrar nisso. Empurrar? Opa. É nóis. Empurrar você e sua família. Não foi no bar do Paolo. Traz o jogador. Por que? Preciso stealth, né, gente? Só... É... Voltando assim, ó. Ah, ok. Ou não. Acho que... Ok. Não, não. Tudo bem. Calma aí. Só um momentinho. A gente vai matar eles antes de finalizar o vídeo. Tô nem aí. Essa é a última coisa que eu vou fazer. Só que vai ser isso. Tô gostando bastante desse jogo. Muito mais divertido que o primeiro. Esse aqui dá pra fazer altas zoeiras. Tá bem mais claro. Onde que tu vai parar com cada coisa. Algumas pessoas que eu gostaria de empurrar nisso. É... 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 Eu fui stealth, gente. Ninguém percebeu nada, não. Bem, antes de qualquer coisa, eu vou salvar aqui o nosso joguinho. Muito gostos... Muito gostosinho, né, de jogar. Muito caos, óbvio. Tá muito caos nisso aqui. Enfim, gente. Esse aqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscreve no canal. É isso aí. Tchau. Tchau.